Minha diretoria, Fernando Diniz não é mais o treinador do Fluminense, como a gente imaginou que fosse acontecer, é futebol, faz parte do jogo, futebol muda muito rápido, mas ele muda também para o outro lado, ele muda para o bem, muda para o mal, amanhã ou depois, como aconteceu já com o Fluminense, o Fluminense pode estar querendo o Diniz de volta, e o Diniz pode voltar, e amanhã ser campeão da Libertadores para o outro clube, o futebol ele é dinâmico, a gente comete um erro muito grave quando a gente rotula definitivamente as coisas no futebol, quando a gente crava que esse aqui não serve, esse aqui serve, normalmente a gente está falando só da rodada anterior, no máximo das últimas dez e a gente esquece de quem é, e eu espero de coração que o torcedor do Fluminense encerre hoje o ciclo de críticas, porque ele não é mais o técnico, e que guarde e entregue ao Diniz o respeito e o carinho que ele merece, por ter sido parte fundamental da maior conquista da história do clube, o Diniz está na história do Fluminense de uma forma que boa parte dos grandes ídolos da história do Fluminense não estão, então que se dê a ele, que o torcedor do Fluminense pudesse manifestar, seja em rede social, no Maracanã, de qualquer maneira, dizendo a ele, olha, a gente é muito grato, a gente estava insatisfeito no momento, mas a gente é muito grato para que não seja injusto com isso, eu sei que o Fluminense é um clube que trata muito bem seus ídolos, eu tenho certeza que o torcedor do Fluminense vai ter esse carinho aí com o Diniz, mesmo com a raiva momentânea do momento. O que fazer? O Fluminense fez errado? O Mário está maluco? O Mário foi incoerente? Cara, sinceramente, eu acho que julgar um presidente numa hora dessa, que toma uma decisão dessa, é muito difícil, cara, porque é fácil pra caralho sentar aqui e falar assim, ah, então, pô, não tinha que ter metido o treinador porque o discurso é de manutenção eu acho que o erro está em você ter feito todo um planejamento de elenco pro Diniz, isso é um erro você fez um planejamento para um treinador totalmente voltado para um estilo de jogo para um estilo de treinador que não está mais lá, isso pode ter um peso, provavelmente você não vai encontrar um outro jogador, um outro treinador que tenha as mesmas características para fazer esse elenco funcionar do jeito que se imaginou que funcionaria na mão do Diniz, junto disso pode vir algum prejuízo financeiro de contratos mais longos com jogadores mais velhos, pode haver uma perda técnica em alguns sentidos como pode haver um treinador que, surpreendentemente, chegue lá e consiga usar todos os caras mesmo com uma outra filosofia de jogo, futebol, irmão, muda tudo todo dia ninguém diria que o Diniz, meses depois, estaria sendo vaiado no Maracanã, nenhuma pessoa diria isso ninguém diria que o Dorival Júnior, do Ceará, há dois anos, seria treinador da seleção brasileira ninguém diria nada disso, ninguém diria que o Filipão ia ser vice-campeão na América pelo Atlético Paranaense, ninguém diria que o Brasil tomaria de 7x1 o futebol é isso, e todo dia ele surpreende a gente e aí você chegar e falar, pô, presidente, você pode mudar o time? não, você pode mudar a sua direção? não, você pode mudar o que? o treinador? não, vou mudar o treinador, irmão, não vou ficar na lanterna do campeonato sem tomar uma atitude a torcida está chateada, o resultado não está aparecendo não está havendo evolução de um jogo para outro de modo que eu preciso fazer alguma mudança aqui dentro para tentar corrigir o que está errado então, não tem como culpar muito qualquer dirigente mandaria o Diniz embora pela circunstância, entendeu? na outra vez eu não teria mandado eu achei que ali é um trabalho mais começando e tal dessa vez, como é um trabalho já que eu acho que o Fluminense lida com a possibilidade da barriga cheia eu entendo porque eu acho que esse é um dos argumentos obviamente eu não tenho relacionamento hoje com o Mário para saber mas pelos outros pessoas que eu conheço no Fluminense eu já ouvi a história de que a barriga cheia é uma discussão será que esse time não ficou de barriga cheia? depois da conquista da Libertadores no ano passado e aí o Diniz está no meio disso porque o Diniz suplementou lá a sementinha da maior camisa do mundo o maior lugar que ele podia chegar, que é a seleção brasileira então talvez ali já não se tenha aquela pegada aquele ânimo, aquela coisa toda que se tinha no ano passado e aí você pode resgatar isso talvez mudando de treinador mas resumidamente o Fluminense fez o óbvio não cabe aqui nenhuma crítica exagerada à diretoria por ter mandado embora muito menos ao trabalho do Diniz que deu ao Fluminense a melhor conquista e agora a gente vai ver se um novo treinador se o time vai reagir se vai reagir por mais de 10 rodadas que é normalmente aquele prazo que um treinador novo chacoalha o time vamos ver, boa sorte eu espero que o Fluminense se ajeite vai ter a opção aí do Kuka no mercado embora já tenha gente dizendo que ele já está acertado com outro clube muita gente falando do Cruzeiro eu não sei, eu acho que o Fluminense tem uma ligação legal com o Kuka eu não sei a relação do Renato com o Kuka do Mário com o Kuka eu sei que o Renato não caiu no Grêmio ao contrário do que alguns imaginavam esse sim eu acho que poderia embora seja muito amigo da oposição da diretoria atual que é o Celso Barros eu não sei o quanto isso pode influenciar mas você tem agora a opção ali do Kuka que é uma opção que eu se eu sou presidente de qualquer clube do Brasil eu não deixaria passar claro que existe o medo da lacração existe essa porra toda quem viu a Anitta falando hoje tem mais um exemplo daquilo que eu sempre falo um negócio que eu estou exagerando a própria Anitta falando tem que ter mas acho que para você tomar grandes atitudes e conseguir grandes resultados você tem que ter mais colhão com os outros mais colhão com os outros significa correr riscos e fazer coisas que os outros não fariam e cagar para o que os outros acham então se o Kuka é o melhor treinador que tem no mercado é para ele que se tem